A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, 6 de março de abril de 2024, estamos aqui mais uma vez reunidos, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor, o Espírito Santo, tem falado aos nossos corações diariamente através da Tua Palavra. E eu creio que hoje não vai ser diferente, eu creio que a leitura de hoje novamente vai nos trazer mistérios das histórias contadas por esses grandes homens de Deus. Então fique você aí, acompanhando a leitura, atento, meditando no Espírito Santo, clamando a Ele para que venha falar aos nossos corações, revelar a Tua Palavra para nós, no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, nesta noite, ó Pai, nós queremos Te louvar, Te engrandecer e exaltar ao Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso e grandes são os Teus feitos sobre as nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, traga revelação, entendimento e compreensão da Tua Palavra. Senhor meu Deus, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, traga sabedoria, Pai, conhecimento, entendimento, prudência e principalmente temor, ó Pai, a Tua Palavra. Temor, ó Senhor, aos Teus princípios, aos Teus fundamentos. No nome do Senhor Jesus, visita cada um, ó Pai, que acompanha a leitura da Palavra do Senhor, ó Pai. Visita, Senhor, cada uma das pessoas que estão clamando por Ti, clamando pelo Teu toque, pelo Teu poder, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, ser conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, a paz do Senhor a todos. Estamos muito felizes em saber que os irmãos tenham nos acompanhado. E saudamos a irmã Maria, lá do Rio de Janeiro, que tem falado que os vídeos têm chegado atrasados. Infelizmente, temos tido alguns problemas para subir o vídeo na plataforma, mas nós já estamos resolvendo e logo, logo os vídeos vão cair tudo certinho. Mas nós estamos muito felizes por todos vocês que têm seguido todos os dias essa leitura diária da Bíblia. E Deus, na Sua infinita misericórdia, venha abençoar a Sua vida, a Sua família, a Sua casa. A todos vocês que têm nos ouvido todos os dias. E hoje nós estaremos aqui, lendo no livro de 2ª Reis, capítulos 7, 8 e 9. Capítulo 7 Eliseu prediz a abundância de viveres. Então, disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, Eis que ainda o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se poder-se ir fazer isso? E ele disse, Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, idemos conosco no arraial dos ciros. E nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se-o ao crepúsculo, para irem ao arraial dos ciros. E chegando à entrada do arraial dos ciros, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos ciros ruídos de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, este leproso à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram, os esconderam, e os esconderam. Então voltaram à entrada de outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, Fomos ao arraial dos ciros, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam, dantes. E chegaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse aos seus servos, Agora vos farei saber o que é que os ciros nos fizeram. Bem sabem eles que, enfaimados, esfaimados, estamos, pelo que saíram do arraial, e esconder-se pelo campo, dizendo, Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um de seus servos respondeu, e disse, Tomem-se, pois, cinco dos cavalos dos retos que ficou aqui dentro, pois toda multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte de multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos-nos e vejamos. Tomaram, pois, dois cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos ciros, dizendo, Ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de veste e de aviamentos, que os ciros, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros, e havia uma medida de farinha por ciclo, por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, e cuja mão se encostava. E o povo se atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, Amanhã, quase a este tempo, haverá duas medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus, e disse, Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia, pois, fazer, conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera, Eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Capítulo 8 A Tsunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, Levanta-te, e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por estes sete anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família que peregrinou na terra dos filisteus sete anos. E sucedeu que, ao cabo dos sete anos, a mulher voltou à terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando-lhe ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então, o rei lhe deu um eunuco, dizendo, Faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as suas rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois, veio Eliseu a Damasco, estando bem Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo, O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azeel, Toma um presente na tua mão, e vai a encontrar-te com o homem de Deus. E pergunta, por que ao Senhor, dizendo, Ei de eu sarar esta doença? Foi, pois, a Azeel encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que era bom a Damasco. Quarenta camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele, e disse, Teu filho, bem Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer, Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse, Vai, e diz-lhe, Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse a Azael, Por que chora, meu Senhor? E ele disse, Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel, porás fogos às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse a Azael, Pois quem é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse a Eliseu, O Senhor me tem mostrado, que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu, e veio o seu Senhor, o qual lhe disse, Que te disse, Eliseu? E disse ele, Disse-me que, Certamente sararás. E sucedeu no outro dia, que tomou um cobertor, e molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e oito anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque tinha por mulher, a filha de Acabe, e fez o que era mal, aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi. Seu servo, como lhe tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os Edomitas, contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei, pelo que Jorão passou a Zair, e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite, e feriu os Edomitas, que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os Edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá, até ao dia de hoje. Então também se revoltou Líbina, no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão, e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou no seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, era Acasias, de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atalia, filho de Honri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Jileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os ciros feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezéreel, das feridas que os ciros lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filhos de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezéreel, porquanto estava doente. Capítulo 9 Jeú é ungido, rei de Israel, e mata a Jorão e a Jezabel. Então o profeta Elias chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse, singe os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote-Jileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faz que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior, e toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre sua cabeça e diz, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel, então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta a Ramote-Jileade, e entrando ele, eis que os capitões do exército estavam assentados ali e disse, capitão, tenho uma palavra que te dizer, e disse Jeú, a qual de todos nós, e disse, a ti capitão, então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe teu Senhor para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei Acabe todo varão, tanto o encerrando como o livre em Israel. porque a casa de Acabe é de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, e os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, não haverá quem a enterre, então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos do seu Senhor, disseram-lhe, vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse, bem conheceis o homem e o seu falar, mas eles disseram, é mentira, agora faz Nolo saber, e disse, assim e assim me falou dizendo, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele no mais alto degrau, e tocaram buzina e disseram, Jeú reina. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nisi, conspirou contra Jorão, tinha porém Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os ciros lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e disse Jeú, se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade nem escape para ir anunciar a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, desceram para ver a Jorão, e o Atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-lo ao encontro e diga, a paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse, assim, diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu para fazer com a paz? Passa para atrás de mim. E o Atalaia o fez saber, dizendo, chegou a eles o mensageiro, porém, não volta. Então enviou outro cavaleiro e chegando-lhes a eles, disse, assim diz o rei, a paz, e disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Passa para atrás de mim. E o Atalaia o fez saber, dizendo, também este chegou a eles, porém, não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de em si, porque anda furiosamente. Então disse Jorão, aparelha o carro, e aparelharam o carro, e saiu Jorão, rei de Israel e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote e o Jezreelita. E sucedeu que vendo Jorão a Jeú, disse a paz Jeú, e disse ele, que paz, enquanto a prostituição da tua mãe Jezabel e as tuas feiticeiras são tantas? Então disse Jorão, então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acasias, traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços e a flecha, lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidicar, seu capitão, toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, pois lembra-te que, de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga dizendo, Por que, por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, também não pô, tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor, agora pois, toma-o e lança-o nesse pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias rei de Judá fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele e disse, feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Magido e morreu ali. E os seus servos o levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano um décimo de Jorão, filho de Acabe, começou a casias a reinar sobre Israel. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. e entrando Jeú pelas portas disse ela, Teve paz Ziri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, Quem é comigo? Quem? E dois ou três eunugos olharam para ele. Então disse ele, Lançai-a do alto abaixo e lançaram-na de alto abaixo e foram salpicados o seu sangue na parede os seus cavalos e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido disse, Olhai por aquela maldita e sepultaia, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam ela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber e ele disse, Esta é a palavra do Senhor a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita seu servo dizendo, No pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel que senão pode dizer Esta é Jezabel Aleluia palavra do Senhor Aqui acaba a história de Jezabel São histórias que realmente nos trazem aprendizado são lições da vida espiritual de Jezabel que nos trazem aprendizado tanto dela quanto de Acabe que realmente traz realmente importância lições importantes para nossa vida o que eu acho interessante irmãos é de tantos reis tantos reis levantados tão poucos serviram ao Senhor com tanta devoção tanta obediência a maioria deles se corromperam a maioria deles desobedeceram a voz do Senhor e a maioria deles colheram os frutos de todas essas consequências da desobediência o Espírito Santo do Senhor possa colocar na nossa vida obediência ao nosso Deus que nós possamos ser cada vez mais obedientes que através da leitura da palavra do Senhor nós consigamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar sobre as nossas vidas sobre o nosso coração para que nós possamos ter uma vida pautada na palavra do Senhor pautada naquilo que o Senhor nosso Deus projetou para cada uma das nossas vidas isso amém que você possa ficar com essa palavra que o Senhor possa continuar ministrando sobre os nossos corações que nós continuamos sendo cheio cheio da graça e da misericórdia do Senhor meu Pai amado mais uma vez neste momento quero elevar ao Senhor a minha gratidão Pai no nome do Senhor Jesus visita Senhor o Davi Ana Lídia o Maico a minha vida Pai no nome do Senhor Jesus perdoa cada um das nossas falhas das nossas fraquezas ser sobre as nossas vidas seja louvado em todos os momentos a minha casa serve aos te agradar porque tu és maravilhoso e poderoso Deus eu quero colocar Deus a minha casa na tua presença que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal Deus eu quero colocar cada inscrito do nosso canal na tua presença Senhor Deus em nome de Jesus guarda e livra Senhor visita a casa de cada pessoa que tem participado deste propósito juntamente conosco Senhor em nome de Jesus Cristo restituindo saúde Senhor visitando os celeiros meu Senhor visitando a necessidade de cada um meu Pai é o que eu te peço em nome de Jesus que a tua graça que a tua misericórdia esteja conosco e que o Senhor venha nos dar mais oportunidade Senhor de estar na tua presença em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Amém